Mais de 18 bilhões de reais serão investidos no Plano Nacional contra Desastres Naturais até 2014. A ideia é ajudar as pessoas a se prevenirem e salvar vidas. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O governo federal vai se antecipar e ajudar as pessoas a se prevenirem contra os efeitos dos desastres naturais, inundações, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esse plano vai ajudar a proteger a população de todas as regiões do Brasil, tanto dos efeitos das chuvas como dos efeitos da seca muito intensa. Nós estamos mapeando 821 cidades, que são aquelas que mais sofreram nos últimos 20 anos com desastres naturais para que os técnicos consigam prever quais comunidades serão afetadas por deslizamentos ou por enchentes, no caso de uma chuva muito forte. Ainda segundo a presidenta, o governo está investindo na formação de técnicos para atuar em situações de emergência e comprar equipamentos como radares meteorológicos.